Ideia na sua insanta disco Eu completarei o seu treinóis dois Pinesco Oniwa Nukukim Você pode desistir Destruir o imperador Ele já teve o visto Nukukim Você não faz ideia da sua importância Você está só começando a descobrir o seu poder Junte-se a mim E eu completarei o seu treinamento Os nossos poderes Nós dois Seremos capazes de pôr um fim nesse conflito destruidor E restaurar a ordem da galáxia Eu nunca me unirei a você Você devia conhecer o poder Do lado sombrio O Miuan Nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai Ele me disse o suficiente Que foi você que matou ele Não Eu sou o seu pai Não 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 é verdade Isso é impossível Busque nos seus sentimentos Você sabe que é verdade Não 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 Nuk Você pode destruir o imperador Ele já teve o visto Este é o seu destino Junte-se a mim E juntos Poderemos governar a galáxia Como pai e filho Venha comigo É a única solução Dessa